Senhor Presidente, Senhor Ministro Relator, demais ministros, o principal a ser considerado são as alegações de defesa, pois que a delação não constitui prova. Este assunto já está pacificado, tendo tal matéria sido debatida neste plenário, o qual, por maioria de votos, decidiu nesse sentido. Vale ressaltar que aquela decisão foi perfeitamente ajustada o artigo 3º da Lei 12.850, onde o legislador, que ainda tem o real poder de criar leis, decidiu que a colaboração premiada é um dos meios de obtenção de prova. Um dos meios. Obtenção de prova não deve ser confundida com materialidade. A delação não é prova. A delação, como os demais meios de obtenção, são utilizados durante a fase processual. Durante a fase de instrução processual. Tendo tal ciência, resta claro perceber que o centro da questão é se a omissão do legislador quanto à ordem de apresentação das alegações de defesa por parte dos correus delatores e não delatores, pode ou não ser prejudicial ao processo penal. Nas alegações finais, sendo o fim da instrução processual, resta aos correus apresentarem suas alegações de defesa, baseado nas provas que foram obtidas durante a fase de instrução. Ou seja, o uso da colaboração por obtenção de provas já se findou. Nada mais que o colaborador alegar durante a defesa final, pesará como colaboração. Tão somente será o momento do mesmo se defender. Realmente, o correu colaborador poderá imputar aos demais algum fato. Assim como o correu não colaborador, também o poderá fazer. As alegações, fazendo parte da defesa, aceitam tudo, tudo que não seja ilegal. Portanto, as alegações finais são absolutamente diferentes de delação em si. Não há possibilidade de qualquer produção de provas a partir das alegações finais, de quaisquer das partes. As colaborações já foram usadas para possibilitar a obtenção de provas na fase que lhes cabiam. Não tendo a natureza de prova, a alegação final de ambos correus não parece desequilibrar o processo. Mesmo que o correu delatado possa sentir-se prejudicado por, não tendo acesso às alegações daquele que outrora o delatou, deixar de mencionar algo em sua própria defesa, já que mesmo em comum não é sim possível a existência de fato novo nas alegações finais, normalmente esses fatos não serão aceitos, porque ora não foram apresentados anteriormente, em momento oportuno. Ainda que aceito, tais fatos novos, alegados na defesa final, não serão feitos em sede de colaboração. Por exemplo, para que novo fato seja levantado em sede de delação premiada, deverá haver novo acordo de colaboração e assim obtenção de novas provas através de tal colaboração. Então será novamente dada a vista dos autos aos demais correus, que terão tempo oportuno para apresentar as respectivas defesas. É assim que funciona o livro. Quaisquer correus poderão apresentar nas alegações finais fatos que imputem crime a outros correus, independente de acordo de colaboração. O delatado não tem motivo para temer o conteúdo das alegações finais do delator, pois quaisquer que sejam as alegações que pesem contra o delatado, este já terá se defendido contra elas. Ao menos deverá ter tido a oportunidade. Caso este plenário julgue como procedente que os correus não colaboradores entregue suas alegações de defesa somente após os correus colaboradores, que não faça com reatrotividade no caso presente, considerando que a própria defesa não alegou prejuízo. Os correus devem ser enxergados como figuras iguais. Também não se deram em perceber o colaborador como assistente do Ministério Público, por força de lei. Mesmo não existindo diferença expressa entre os correus para o Código de Processo Penal, caso esta corte leve em consideração a diferença subjetiva entre tais, que tal decisão seja aplicada a partir de hoje, de agora, para que não permitam que a justiça incorra em descrédito diante da sociedade. É notório que nem sempre o que é justo é o que está previsto no ordenamento jurídico, ou seja, nem sempre será possível alcançar justiça pelo direito. Também é notório que, embora a voz do povo deva ser levada em consideração pelo legislador, não pode a justiça julgar pelo clamor popular. Deve-se levar em conta os fatos e o direito. E deixando o direito de cuidar de determinado assunto, usar instrumentos legais ao alcance a fim de se alcançar a justiça. No entanto, o que pesa no caso em questão é a proximidade política que ele traz ao judiciário. Caso essa corte decida pela nulidade dos atos processuais praticados, tendo o próprio plenário sumulado quanto ao assunto de forma contrária em data pretérita, irá desacreditar que a decisão é dada em prol da justiça. Levando em consideração o ambiente político do país e a posição política do réu somada ao possível antagonismo da decisão desta corte, esta corte contribuirá para a afirmação de insegurança jurídica tão propagada atualmente. Principalmente, pode incorrer o risco de que tal decisão cause a prescrição do delito praticado e a perda de direito de punir por parte do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.